Atendendo a pedidos, vou fazer uma unha de branco e dourado para o ano novo. Essas duas cores são clássicas, muito usadas no ano novo. E me pediram, então, resolvi fazer uma unha super simples, bem fácil, que qualquer um pode reproduzir em casa mesmo. Vou começar passando uma mão do branco em todas as unhas. Depois venho com uma segunda mão também do branco para ficar bem leitoso. Gente, vocês podem usar e abusar da criatividade aí. Eu vou fazer uma unha bem simples e fácil de fazer, rápida até, né? Mas vocês podem usar aí a criatividade. Eu vou fazer a francesinha, o risco da francesinha, o dedinho. Depois no anelar vou fazer na diagonal, aí depois no dedo do meio na diagonal contrária. E os outros dois dedos continuam com o risco da francesinha. Você pode alternar o tanto que você quiser.